Agora melhorou Esse gás matou o Rafa Não muito rápido, mas se você moscar, se você perder dentro dele, já é Quando você se perder dentro do gás, você deixa aquele negocinho vermelho bem na tua bunda E vai pro lado contrário Aquele negocinho vermelho Ficou feio, né? Caramba Mas deixa o negocinho vermelho pra tua bunda e corre Não matei ninguém disso aqui ainda, velho Até me acostumar com esse negocinho É com essa jaquitona azul aqui, parça Tá tudo muito quieto, né? Estranho Pouca gente Nós somos um grupo grande ainda, cara Nós somos 4 3 equipe viva ou será que tem mais? Acho que tem mais É com essa jaquitona Carro, carro O carro passou aqui, olha Eu vi Quando aparece uma caixinha, o que é? Subindo, subindo, vamos pro norte Norte Eu já ganhei duas caixinhas Que porra Mira N e vamos embora Vai, mira N e vamos embora Pra cá, ó Aqui, ó N, N, N Não, N, N Me segue Eu ganhei duas caixinhas Ganhei uma antes e ganhei uma agora Olha, um carro, um carro lá na direita vindo pra cá, ó Fica de olho, vai subindo Olha, tem cara lá na fazenda lá no gás Fica de olho, mas vai subindo Não para, que senão você vai ficar no gás Deixa ele se matar, deixa ele se matar É, nós estamos bem certinho, só subir Ó, morreu no gás, né? Segue Olha, vamos ver Esse custo é tão horrível Nossa, estragou tudo Tem que chegar no lagozinho, né? Tem que chegar no lago Olha aqui a caixa aqui, ó Caiu, a airdrop Mas acho que já pegaram Às vezes tem sniper, hein? Opa Aqui, ó Lá vai Falta pouco, falta pouco, hein? Tem alguma coisa aí, Basti? Tem, tem Tem bastante munição, medkit Pega o capacete de chifre ali que você fica com ele pra você Norte, vem mais pro Norte Por que que eu vou morrer pegando isso aí? Só aí que droga pra sniper Agora esse capacete fica pra você Quando você quiser usar, é só você estar de capacete e trocar Aqui embaixo Vem, vem, vem Todo mundo pra cá, senão vocês vão pegar o gás e eu pegar vocês O problema é que eu não tô te vendo Ah, tá ali, ó Na direita aqui, ó Acho que aqui tá bom já Apesar que o bom era nós chegar na água pra nós poder Poder ver onde que a gente tá Ah, tá aqui a água, ó Aqui, vamos voltar, vamos voltar Acende que nós estamos Vamos voltar, vamos voltar Tem um loot no chão aqui, ó Tem alguma coisa nisso Se esconde aí agora e fica Estão perto da água ali, vocês estão vendo ali no G8? Uhum Bem pertinho ali, ó Perto da linha entre o F e o G Falta quantos? Eu acho que é tudo de um grupo só, hein Os caras de carro aí Se passaram um grupo só nós já estamos seguros então Uhum E oito, hein Então segura aqui, vai Olha Não, estamos dentro da zona segura O gás vai ficar bem pertinho de nós, mas estamos aqui Nós estamos perto daquele laguinho ali, ó Qualquer coisa, se o gás pegar e começar a dar dano, coloca o negócio vermelhinho bem na tua bunda E aí você tem mesmo o que tem que fazer E corre Olha o cara lá em cima ali, ó Aonde? Tá vindo pra nós Aonde? Na direita aqui, ó Tá vindo Tá vindo Eu não tô vendo ele, vocês tão vendo? É, acabei com as minhas balas e não matei Aonde que ele tá? Ele foi lá pra direita de mim, da Piu Tá lá, ele lá, olha Ele me viu, eu tenho que sair daqui Vocês estão dentro do gás Não sai muito daqui Ele está lá para o lado do gás Olha lá ele correndo Ele vai ter que vir para cá Sobe um pouquinho O gás vai pegar os três Posso também ter que vir para ele Não tem que ir para o ponto 208 Eu não tenho que ir para o ponto 208 Vem Piu 208 é sniper Ele está de sniper? Então nem dá a cara para ele Está indo para o laguinho? Estou Aqui Ele vai vir desse lado aí O cara podia matar ele Putz vamos ter que voltar Piu Vamos ter que voltar Corre Corre Vem Piu Tem quatro Piu O cara está atirando A mira está me fodendo É por aqui que vai fechar Por aqui que vai fechar Piu Perdeu o baço Aqui Aqui É por aqui mais ou menos Não dá para ficar assistindo Está na live Obrigado Não carrega aqui Vira aqui Piu Vira aqui Piu Vai fechar Deixa os caras se matar Porque tinha um cara bem na minha frente ali na hora que eu estava correndo O cara está de sniper Como é que eu sei que a Karma está carregada? Olha lá embaixo que tem Tem 25 balas Tá Mas já carrega mais sim Não tem mais Vou trocar aqui Vou trocar aqui Vou trocar aqui para ela Pega aí Dropei Agora sim Agora sim Estou bem no meio Olha lá Abre o mapa Só mais dois Só mais dois Só mais dois E agora 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 Não sei Eles estão lá para frente Piu Acho que fechou bem nós Piu Um pouquinho ali para trás Vamos ficar aqui Os caras vão ter que vir para cá Tem que passar por nós Como é que eu não morri ainda cara? Sou muito ruim esse jogo Só falta dois Só falta dois Fica de olho Estão vindo Não tem que ver ninguém Olha o que eu estou olhando aqui Eu vou ir para a árvore de baixo Para não ficar muito junto Beleza? Beleza Vamos morrer antes de ir junto Piu, tem quantos nomes verdinhos Esquerda? Só eu e Piu Se mataram Eu e Piu contra um É eu e Piu contra um Se lá não ganha essa Piu É o cara de... É o cara de... De sniper Só eu e você e o cara de sniper É um fogueteiro não. Ele tava com 48 de vida. Ele tá reto aqui, mas agora ele matou o cara, ele deve ter pego. Por onde veio o tiro ali, ele tá no lado esquerdo. É, tá reto comigo aqui. Ele podia tomar descer, né? Ele ia ganhar sem matar ninguém. Basta matar um. Vou matar mais um, só quero matar mais um. Tem uma hora que o Basta mate ele mesmo, porque eu não quero nem ver ele. Eu tô na fé de você matar ele. Eu nunca joguei isso. Espera aí que eu liguei o hack aqui, o revivio pra matar ele. Você não podia ter morrido. Eu sabia que ele tava de sniper, me deu uma bala. Mas ia estar bem se não tivesse direito contra ele. Ele vai ter que se aproximar, hein? Não vai ter como agora. Nossa, vai vir bem pertinho. Então vamos ter que ver ele antes dele ver nós. Porque se ele ver nós já era, ele tá de sniper. Eu tô com medo dele estar naquela árvore na esquerda embaixo. Eu tô de olho ali, mas não... Você tá pegando em mim, tá dando dano? Tá dando dano, desce então. Desce, desce. Desce com o magic kit. Ó, tá dando dano também, ó. Põe o vermelhinho na bunda aí. Legal isso. Ah, vi ele, vi ele. Vim à frente. Vim à frente, hein? Tá aqui embaixo. Não dá cara, tá aí, não dá cara pra ele. Fica atrás da árvore. Fazer um magic kit, velho. Tá aqui na frente, tá aqui na frente. Nessa árvore aqui na frente. Tô vendo ele, tô vendo ele. Duas árvores pra frente, duas árvores pra frente. Aham, eu sei, eu tô vendo ele lá. Eu vou ir pra outra árvore, eu vou ir pra outra árvore. Ó, quando eu falar vai, você vai pra primeira, eu vou pra outra aqui. Espera. Ele foi pra esquerda, foi pra esquerda. Vai, 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 vai. Ai, deslizei. Beleza, agora é jogo de paciência. Ele tá na árvore da frente aí. Aqui, na minha frente aqui, tá vendo, ó. Tá na árvore da direita, né? Não, da esquerda. Ah, ele foi pra da esquerda? Depende do ponto de vista. Vai, vai, você consegue atirar ele aí, ó. Ele tá mirando em mim. Acertei muito tiro nele. Avança, avança por lá, avança por lá, avança por lá. E aí, aí. Não, morre. Errou, errou. Vai, 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 atira, atira. Matamos! Uhu! Primeira vez. Ganharam. Ganharam, mano. E eu sangrando aqui, ó. E aí, mas por que que não acabou ainda? Eu queria que a gente mete. Por que que não acabou? Você tem certeza que só tem dois? Ah, não tem mais ninguém ali? Só tem não, ó. Players não sei o que. Dois. Coloca, coloca a vida. Coloca a vida. Eu não tenho vida. Dá vida pra eu ver isso. Eu vou morrer. Vai rápido, vai rápido. Joguei aí no chão. Ah, não. Nós ganhamos ali, ó. Celebration. 30 segundos. We are champions. We are champions. We are champions. We are champions. Posso sair? Pode. O senhor ganhou isso, velho. Eu fiquei com 4% de vida. Jogamos muito essa, hein, Pio. 10 segundos. Ah, ali é 4% de vida, velho. Meu coraçãozinho ficou tutu, tutu, tutu. Olha, foi o bonequinho Google. Morreu. Pô, ganhamos pra caralho, hein. Primeira vitória, hein, galera. Isso aí, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau.